Funerária Luto Santa Rita, agilidade e transparência 24 horas, rua Clotário Portugal 980, em frente ao Cemitério Municipal de União da Vitória. Um homem de aproximadamente 40 anos, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira, dia 4 de maio, por volta das 7h30, no bairro Rio da Areia, nas proximidades da Uniguaçu. O corpo foi encontrado dentro de um ponto de chapa, no início da autovia João Reulon. Conforme informações, um trabalhador chegava ao local e avistou o homem dentro de uma casinha. Após perceber que o mesmo não tinha sinais de vida, acionou a polícia militar. Segundo informações, o homem possivelmente é um morador de rua, que utilizava o ponto de chapa para dormir à noite. Ele apresentava um corte na região da cabeça, e ainda não se sabe se ele teve uma morte natural ou foi vítima de homicídio. A polícia militar foi até o local e acionou a polícia civil e o Instituto Médico Legal, o IML de União da Vitória, que removeu o corpo. O homem tem estatura mediana, corpo entroncado e com barba. Ele ainda espera por identificação no IML de União da Vitória.